Muito bem! Atendendo aos pedidos, chegou a hora de fazer a nossa foto de perfil! Eba! Capricha aí, palito! Tem que ficar da hora, hein? Tranquilos, palitinho! Relaxa! É, mas pensando bem, foi ótimo vocês terem pedido para fazer o perfil! Vai que a canetes de repente acabes! Oh my God! Então é melhor garantir, não é mesmo? Porque quanto mais eu desenho, mais perto do fim a nossa querida Canetes está chegando! Quem além de mim vai ficar triste quando ela acabar? Mas com a ajuda de vocês, vamos criar muitas missões! E falando nisso, ufa! Ela ainda está funcionando! E preparada para o próximo Episodes! Eu também! E você?